Música Vai do João Música Olá, boa noite a todas, boa noite a todos. Estamos mais numa live do João, que é uma iniciativa em promoção da Fundação Maurício Grabois, fundação ligada ao PCdoB, Partido Comunista do Brasil. De saída já peço a vocês todos que estão nos acompanhando que curtam, comentem e, principalmente, compartilhem nas suas redes essa live de hoje, para que várias outras pessoas possam acompanhar conosco os debates de hoje. Hoje vamos tratar da centralidade do trabalho no mundo contemporâneo. E, para isso, nós convidamos aqui o camarada Nivaldo Santana, membro do Comitê Central do PCdoB, da Direção Nacional da CTB, para que nós façamos um debate, então, em torno dessa questão tão candente que é o trabalho ainda tem centralidade na vida da gente, nos tempos que correm? Estaria o trabalho jogado para um canto? Já não são as novas tecnologias? Já não são as novas formas de organizar-se que garantem a produção de valor e a movimentação das riquezas no mundo contemporâneo? Bom, então, nós chamamos aqui um trabalhador. Nivaldo, vocês sabem, ele é do movimento sindical, trabalhou no Sintaema, foi presidente do sindicato lá, é membro da CTB, Confederação Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil. E nada melhor que um trabalhador, membro do Partido Comunista, para responder essa questão para nós. Boa noite, Nivaldo. Boa noite, Hélder. Em primeiro lugar, quero agradecer à Escola João Amazonas, que me honrou com o convite de participar da live do João. Queria cumprimentar a todos aqueles, aquelas que estão nos assistindo, e dizer que a temática do trabalho é um assunto bastante contemporâneo, é um debate que é realizado entre os trabalhadores, movimentos sindicais, os partidos políticos, na academia. Então, é um tema bastante importante. Então, eu queria que você, como o âncora, colocasse, eu já falo direto, você vai fazer algum questionamento inicial? Isso, vamos fazer assim, a gente vai transformar isso aqui numa conversa bate-papo. Eu vou fazer aqui algumas perguntas, com base num itinerário que o próprio Nivaldo já tinha apresentado para a gente. As pessoas fiquem à vontade para comentarem no chat, levantarem questionamentos, eu vou fazer aqui alguns questionamentos, e ao longo das conversas a gente vai, a ideia é dar um caráter mais de entrevista do que mesmo de um seminário ou palestra. Então, eu vou fazer aqui alguns questionamentos, e o Nivaldo fica à vontade para apresentar as suas, coloca as suas comentários sobre estes questionamentos que eu pretendo levantar aqui. Tudo bem, Nivaldo? Pode ser assim, né? Tudo bem. Então, vamos lá. Bom, para começar a conversa sobre centralidade do trabalho, uma das teses da pós-modernidade é essa coisa do fim do trabalho. Os avanços tecnológicos, a robótica, a internet, até a teoria quântica está sendo levantada, tirando do trabalho esse papel central na cadeia de produção de valor. Pós-trabalho é uma palavra muito comum, muito utilizada em certos meios acadêmicos. Bom, primeiro, parece mesmo que é uma tentativa de arrebatar da classe operária e dos trabalhadores o papel protagonista que eles devem ocupar na luta contra o capital. Isso parece bastante óbvio, sobretudo para o público que nos acompanha. O que eu gostaria que você comentasse também é que relação tem essas teses com essa crise prolongada do sistema capitalista? Parece que há uma correlação aí, toda vez que o sistema está numa crise danada, sempre aparecem umas teses novas, né? Então, que relação tem essas teses com a crise do sistema capitalista? E que contra-argumentos as forças que representam os trabalhadores hoje podem utilizar para combater esse tipo de conversa sobre o fim do trabalho ou da centralidade do trabalho no mundo contemporâneo? Bom, Helder, como eu disse para você, esse é um debate que está na ordem do dia. Eu vou procurar dialogar com você de forma bastante didática para que a gente consiga difundir algumas opiniões mais avançadas para todos que puderem compartilhar esse programa. Acho que a primeira questão que nós temos que analisar é a questão política. O que ocorreu no mundo de relevante para que essas ideias começassem a fluir? Nós podemos dizer que a crise do socialismo com o fim dos regimes socialistas, do leste europeu e a crise também da social-democracia, que era uma variante política que, em certa medida, também elevou o padrão de vida dos trabalhadores, estão na base do surgimento dessas teorias. Tem até um livro famoso de um escritor francês já falecido chamado André Gorce e de outros dissidentes dos partidos comunistas, principalmente na Europa, mas o André Gorce escreveu um livro que chama Adeus ao Proletariado. E a tese dele é que, com a crise do socialismo, a crise da social-democracia, o processo de desindustrialização no mundo e um protagonismo maior do setor de serviços, a adoção de novas tecnologias na gestão e organização do trabalho, tudo somado, nós estaremos vivendo uma nova época histórica, com o fim da centralidade do trabalho, o fim do protagonismo do proletariado como líder do processo de transformação social. E essas teses advogavam a ideia de que nós estávamos diante da emergência de novos movimentos sociais e novos atores sociais cumpririam um papel de vanguarda. Então, esse é o debate que nós temos hoje. Esse debate tem essa causa política principal, mas tem também as mudanças nos sistemas produtivos, na organização e gestão do trabalho que acabam reforçando essas ideias que eu considero equivocadas. Nós temos uma mudança no sistema produtivo. O mundo já teve várias revoluções industriais, mas agora nós estamos vivendo uma transição que nós podemos ver que é o fim do telurismo, o fordismo, das grandes concentrações de trabalhadores, das linhas de produção. Nós estamos vivendo um período de desverticalização produtiva e mesmo no setor de serviço, a emergência de novos tipos. É trabalho por conta própria, é teletrabalho, home office, trabalho com aplicativo no contexto de individualização das relações do trabalho. Com isso, tudo isso somado, esses revisionistas contemporâneos do marxismo começaram a dizer que a luta de classes, a centralidade do trabalho, a produção do valor a partir da força de trabalho humano, isso estaria superado e nós estamos vivendo uma nova época. Eu considero que essa questão não corresponde à realidade e ela também é alimentada do ponto de vista ideológico, porque nós estamos vivendo um período de crise estrutural e prolongada do capitalismo, que tem como estratégia principal para manter e ampliar as suas margens de lucro, a redução do custo da força de trabalho, retirada de direitos, precarização do trabalho, a desregulamentação e o advento também do projeto neoliberal, financiarização da economia. Eu acho que essa situação, primeiro, que nós temos que reconhecer que existem mudanças reais na organização e gestão do trabalho, existem situações novas que os partidos políticos que procuram representar a classe e mesmo o movimento sindical ainda não conseguiram sistematizar e elaborar uma, desenvolver a teoria e desenvolver também formas políticas e organizativas para atrair os trabalhadores para a luta libertadora, porque todas essas mudanças, como nós costumamos dizer, elas acabam repercutindo na subjetividade do trabalhador, uma maior dificuldade para ele desenvolver a consciência de classe. Mas, de qualquer forma, eu acho que apoiando-se na teoria do Marx, o Marx dizia que o trabalho é condição de existência do homem em todas as sociedades, é uma necessidade eterna do metabolismo do homem com a natureza. O próprio Engels dizia que o trabalho é a fonte de toda a riqueza, é a condição básica, fundamental de toda vida humana. Então, quem gera valor na sociedade continua a ser a força de trabalho. A força de trabalho que gera valor é o trabalho humano assalariado no capitalismo, que é a base da acumulação capitalista. Então, muda as formas de organização e gestão do trabalho, existe um aumento exacerbado da produtividade do trabalho, capitalismo, mas, se a gente for acompanhar a evolução do trabalho humano, mesmo no capitalismo, isso faz parte de um processo irreversível. O capitalismo, ele vai mudando, avançando na sua soma de produção de forma permanente, tanto que uma das leis fundamentais do capitalismo, e que o Marx desenvolveu bastante, é chamado aumento da composição orgânica do capital. Aumento da composição orgânica do capital, o que é? É cada vez mais máquinas, equipamentos, estrutura, e procurar diminuir a força de trabalho no processo produtivo. Então, essa é a grande contradição do capitalismo, que precisa para manter e ampliar as suas margens de lucro, ele é obrigado, é impelido a aplicar uma grande política de superexploração, retirada de direitos, precarização do trabalho. Então, o que nós podemos concluir essa parte, Helder, que o novo mundo que nós vivemos, as novas tecnologias, aumento da produtividade do trabalho, tem como marca principal a precarização do trabalho, não a negação do trabalho como a base estruturante da sociedade. A gente pode dizer, então, que isso aí é um discurso, na verdade, ideológico, porque não se funda na realidade mais profunda, mas uma análise da realidade mais profunda, procura-se, então, fazer essa ponte olhar para a aparência, ou seja, para a tecnologia, como a tecnologia impacta no perfil da classe. Agora, o que eu quero que você poderia nos dizer é o seguinte, então, nós podemos dizer que mudanças no perfil da classe, com base nas mudanças do processo produtivo, das técnicas, do gerenciamento, não mudam a essência do papel da classe operária, como coveira do sistema capitalista. Podemos, então, trabalhar nessa perspectiva, ou seja, na verdade, as novas tecnologias poderiam até dizer que aprofundam e confirmam este papel da classe operária como coveira do sistema? Olha, a classe operária típica do sistema fordista, telurista, é aquele peão que trabalhava de macacão, louva, cheio de graxa, que trabalha extenuante, repetitivo, e que convivia na linha de produção com grande massa de trabalhadores. Então, o sistema fordista, telurista, certamente, por aglutinar os trabalhadores numa mesma unidade produtiva, ele facilitava a organização, a mobilização e o desenvolvimento político e da consciência de classe. Com essa situação nova que nós estamos vendo no mundo, a apropriação privada dos avanços tecnológicos, a desverticalização da produção em pequenas unidades, trabalho, às vezes, uma parte é feita em um país, outra parte em outro, às vezes, o trabalhador trabalha sozinho, trabalha em casa. Nós temos um fenômeno atual que é chamado da uberização, o trabalhador de plataformas digitais que ele próprio trabalha o meio de produção, é o automóvel que é dele e ele não é tido como trabalhador, é como um empreendedor ou um trabalhador autônomo sem nenhuma característica básica, clássica do que seja o trabalho. eu acho que essa é uma realidade importante que dificulta o trabalho sindical, dificulta o trabalho político e dificulta a organização. Existem até alguns teóricos que dizem que o trabalhador individualizado, sem aquela convivência com seus irmãos de classe, ele fica mais vulnerável para ideias de extrema direita, para ideias conservadoras, meritocracia, cada um para si, Deus para todos, ele não consegue enxergar a raiz da exploração que ele é submetido. Eu acho que esse é um dado da realidade, eu acho que isso não significa que o trabalho perdeu a centralidade, são situações novas que nós temos que reconhecer que mesmo os partidos comunistas, o sindicato e outras formas de organização dos trabalhadores e das trabalhadoras enfrentam dificuldades, mas o fato concreto é que não dá para você no capitalismo ter acumulação, ter produção de riqueza, ter qualquer tipo de coisa, sem a força de trabalho humano, que é o substrato do processo social. Mudam as características, mudam as sombras e mudam a gestão. Eu acho que esse é um debate importante que nós devemos ter. Primeiro, é refutar a tese do fim da centralidade do trabalho. Enquanto existir capitalismo, vai existir exploração do trabalho humano, a teoria do valor vigora, vai, persistir a mais valia como a fonte de acumulação, mas o que a gente não pode é repetir modelos organizativos, formas de mobilização, atuação, repetindo práticas que hoje não é possível. Nós podemos dar um exemplo do nosso presidente da República, o Lula. Quando o Lula era líder da República, ali reunia 100 mil pessoas, lá no ABC, hoje nós vemos um processo radical de descentralização produtiva, de mudança dos paradigmas, se você, isso dá para olhar até no YouTube, você pega uma fábrica de automóveis, às vezes o processo inteiro é feito por robôs, só nas contas que você tem intervenção humana, mas existem alguns estudos que dizem que o trabalho muda de característica, hoje nós temos um proletariado de serviços que no número muito maior muda o tipo de atividade, mas a quantidade de pessoas que vivem do trabalho não há uma diminuição, às vezes a pessoa fotografa uma indústria automobilística para divulgar uma tese de que o desenvolvimento tecnológico está liquidando com os trabalhadores e vai sobrar uma pequena, uma minúscula minoria que vai vencer o trabalho, que na verdade existe, é uma diversificação de atividades, de profissões, uma precarização, uma desregulamentação do trabalho, que tudo isso é agravado nos países da periferia, como o Brasil, por exemplo, que não tem uma estratégia de desenvolvimento, a economia não cresce, não se desenvolve e com isso você, além desses problemas técnicos aqui apontados, nós temos que também analisar o problema de uma economia que vive com estagnação, recessão ou crescimento pífio e com isso você convive com desemprego, subemprego, desregulamentação do trabalho, até com uma parcela grande da massa trabalhadora que sobrevive sem ter condições de obter salário. bom, pelo que eu estou entendendo aqui da nossa conversa aqui, a coisa é o seguinte, está tudo mais vinculado às questões de nova organização da produção, de fato, há o impacto tecnológico, o impacto tecnológico não é só no maquinário, mas o impacto tecnológico também é no processo de organização da própria produção, há uma dispersão grande, isso requer das forças sindicais e das forças políticas relacionadas aos trabalhadores novas formas de aproximação e de organização da classe para que ela cumpra a sua missão histórica, podemos dizer resumidamente isso. Numa pesquisa que a gente fez aqui em São Paulo, a gente levantou na CNI o seguinte dado, Nivaldo, no estado de São Paulo existem três, mais ou menos, em torno de três milhões de trabalhadores fabris no estado de São Paulo. As três setores mais, digamos assim, que tem papel percentual maior de participação nessa questão do PIB da indústria paulista, vem em primeiro lugar a construção civil, não, desculpa, minto, primeiro, o setor de alimentos, segundo os dados da CNI, aí tem a construção civil e tem a indústria químico-farmacêutica, que são dados da CNI recentes que a gente levantou aqui em São Paulo. E a CNI aponta que boa parte do parque produtivo paulista, ele ainda é bastante tradicional, né, há, de fato, alguma reorganização do processo produtivo, mas ele ainda é bastante tradicional. é lógico que a classe diminuiu bastante, São Paulo já teve muito mais operários. Aqui na capital de São Paulo mesmo, parece que voga aí um número de mais ou menos quase um milhão de trabalhadores fabris, trabalhadores fabris, né, porque a CNI, ela conta, inclusive, a galera da administração, né, isso aí, o que é pião na produção, a gente não tem esse dado, não é? Então, isso significa que o que é necessário, então, para as forças sindicais e para as forças políticas seria, então, encontrar a forma concreta de organização da produção nos seus, na sua base de trabalho e tentar adaptar-se a essa realidade, não é? ao invés de lamentar as mudanças operadas, trabalhar com elas, devia ser isso, então, assim, deixar um pouco a preguiça de lado e descer mais para a realidade, é isso que a gente fica distrato nesse capítulo de como organizar a classe operária e os trabalhadores em geral na sua luta contra o capital. Viu, Helder, o... ao longo da história do capitalismo com as sucessivas revoluções industriais, nós vemos que as profissões, que é uma parte do que significa classe social profissional, algumas profissões surgem e outras acabam, isso faz parte. Por exemplo, vou pegar um... Eu lembro quando eu era jovem, adolescente, todo mundo ia na escola de datilografia ou SENAI, quem ia para o SENAI ia trabalhar de torneiro mecânico, ferramenteiro, e quem ia trabalhar em escritório tinha que fazer curso de datilografia para se auxiliar de escritório, algum emprego na área de escritório. Então, hoje não existe mais o datilógrafo, o datilógrafo, a máquina de escrever, hoje é uma peça de museu. Então, isso provoca mudanças muito grandes na forma de inserção do trabalhador no mercado de trabalho. Então, nós temos uma diversidade muito grande. E uma pesquisa dos bancários, nós temos, por exemplo, muita gente acha que está diminuindo o número de bancários no Brasil. Nós temos 400 mil bancários, quando em outras épocas nós já tivemos 900 mil. Mas só que existe hoje no Brasil mais de um milhão de correspondentes bancários, existe bancário que atua em supermercado, em casas lotéricas. Então, um setor que é vanguarda na automação, mas o número de trabalhadores que cumpre um papel que nós podemos chamar de bancário aumentou e não diminuiu. O que diminuiu, segundo dados empíricos que são irrefutáveis, é o proletário industrial tradicional, a indústria. Nós temos dois problemas. Primeiro, uma mudança dos paradigmas produtivos na indústria de um lado e de outro lado em países como o Brasil a situação é agravada pelo processo de desindustrialização insuficiente desenvolvimento científico e tecnológico. Então, quando a gente analisa globalmente a questão do trabalho, tem um problema dos países da periferia que precisam ter uma estratégia de desenvolvimento, precisa ter uma política industrial agressiva, explorar novos nichos industriais, é um tema que o próprio governo Lula tem colocado na pauta, o Brasil precisa crescer, se desenvolver para enfrentar um mercado de trabalho que é desestruturado historicamente. O Brasil nunca teve um mercado de trabalho estável, mas teve períodos que se desenvolveu mais e períodos que se desenvolveu menos. Com o advento do neoliberalismo, as ideias liberais, a financiarização exacerbada da economia, desindustrialização, o mercado de trabalho no Brasil virou uma verdadeira tragédia. Como que nós enfrentamos isso? Nós temos que enfrentar do ponto de vista político, lutando para uma estratégia de desenvolvimento, o país precisa crescer e se desenvolver para gerar mais e melhores empregos, nós devemos lutar pela regulação do trabalho, que essas reformas trabalhistas, terceirização e restritas, elas aprofundam a precarização do trabalho, então nós temos que regular trabalho de aplicativo, trabalho por conta própria, emprego doméstico, o Brasil tem uma miríade de atividades laborais totalmente desregulamentadas, nenhum tipo de proteção trabalhista, não tem proteção sindical previdenciária e tudo isso é agravado por um país que vive uma crônica estagnação econômica. isso tudo dialoga com o debate que o PCdoB vem travando nesses processos de conferência de como ele mudar um pouco o foco da sua atenção para as bases, fortalecer o partido, organizar os trabalhadores a partir das bases, mesmo o movimento sindical padece do mal do cupulismo, eu acho que é um problema que a gente até chama de pirâmide invertida, nós temos às vezes muitos dirigentes sindicais com pouca representatividade de base, eu acho que esse é um tema que precisa ser enfrentado, que em certa medida isso também afeta o partido comunista, tem os fatores objetivos das mudanças na gestão e organização do trabalho, isso dificulta muito, criam dificuldades que nós não conseguimos ainda equacionar devidamente para definir uma linha de atuação, nós estamos debatendo, pesquisando, estudando a matéria, não existe ainda uma resposta conclusiva para essa situação, mas os fundamentos a gente não pode perder de vista, o que é o fundamento? que o trabalho mantém a centralidade, o Partido Comunista é um partido que representa os interesses do trabalho contra o capital e a libertação do trabalho do trabalhador pressupõe a superação do capitalismo e a construção de uma sociedade socialista, então esses fatores estruturantes da nossa teoria, elas não podem ser alteradas por visões diversionistas, por agendas não universalistas que tem algumas tem até a sua legitimidade e sua importância, mas não dá uma resposta cabal e estrutural para o sistema capitalista que nós estamos vivendo, por isso que o outro debate que é importante também para ser realizado é que quando você fala no fim da centralidade do trabalho, no fundo você está falando que o trabalhador deixou de ser a vanguarda do processo da revolução, como os teóricos marxistas definiram e procuram construir novas bandeiras, novas demandas e novos atores sociais que hoje estariam liderando o processo de transformação e essas novas bandeiras, esses novos atores teriam a nova esquerda, a Folha de São Paulo publicou a matéria da publicano onde o cara falou que a nova esquerda não luta mais contra o capitalismo, contra a exploração capitalista, que o papel contemporâneo da esquerda é lutar em defesa dos setores oprimidos na sociedade, independentemente da estrutura econômica que reproduz e aumenta essas desigualdades e essas opressões. Então, para a gente ver que o debate da centralidade do trabalho não é um debate acadêmico, não é um debate apenas diletante para procurar ocupar o tempo de quem não tem outra coisa para fazer. Esse debate está diretamente vinculado com uma estratégia de crescimento e fortalecimento do partido para ele se qualificar e se credenciar para liderar o processo de transformação social no país. Bom, então isso aí tem a ver, é o ponto que eu queria chegar antes de a gente entrar, ou para entrar nessa questão do partido, a questão da perspectiva histórica e do sujeito histórico dessa perspectiva. Antes de a gente entrar nisso, deixa eu só lembrar de novo. Olha, camarada, nós estamos aqui na live do João. A live do João é uma iniciativa da Fundação Maurício Grabois e da Escola João Amazonas, ambas vinculadas ao PCdoB, Partido Comunista do Brasil. Pedimos a vocês que se inscrevam nos canais, pedimos a vocês que curtam, pedimos a vocês que comentem e, sobretudo, a vocês que vocês, por favor, compartilhem o que nós estamos debatendo aqui hoje, que esse é um tema de grande importância, a centralidade do trabalho e o Partido Comunista e a classe trabalhadora hoje. Tá bom? Bom, Nivaldo, é o ponto que eu achava interessante de a gente explorar melhor, essa questão da perspectiva histórica. Graça, entre setores da esquerda, a ideia de que o socialismo é só uma possibilidade, dentre tantas possibilidades. O socialismo não é propriamente uma necessidade histórica, ele não é uma inevitabilidade, conforme Marx havia dito. Marx diz lá, olha, a minha contribuição à teoria não é ter descoberto classes sociais e a luta entre elas. Outros teóricos burgueses já tinham feito isso antes de mim. O que é novidade que eu estou apresentando para vocês é que esta luta de classes, essas contradições entre trabalho social e apropriação privada no capitalismo leva necessariamente e inevitavelmente a um novo sistema. Isso tem a ver com a perspectiva histórica científica que o Marx instala na história, instala na ciência da sociedade. Mas há setores que dizem que não, que existe a possibilidade de permanecer no sistema capitalista com compensações, enfim, existem outros caminhos possíveis, existem outros mundos possíveis. Então, me parece que está essa questão do papel do trabalho, da classe operária e dos trabalhadores se vincula a essa questão da perspectiva histórica. Eu acho que a gente podia explorar melhor essa questão. Permanece a perspectiva histórica inevitável e necessária do socialismo como substituto do capitalismo e como transição para o comunismo? Que papel, portanto, tem a classe operária? Ela é o sujeito histórico disso? E daí advém toda essa esse ataque ao trabalho como base da condição humana? Olha, Helder, o programa socialista do Partido Comunista do Brasil, ele responde muitas dessas questões. O programa do partido, ele foi elaborado a partir de uma análise crítica e autocrítica do processo de construção do socialismo desde a Revolução Russa, Revolução Chinesa e outros processos de construção do socialismo no mundo. E nesse programa socialista, eu acho que tem algumas ideias importantes. A primeira ideia importante, que às vezes a gente deixa muito de lado, é que no programa está escrito que modelo único de socialismo é anticientífico. Ou seja, o processo de construção do socialismo não pode obedecer a modelos. Cada país tem sua história, tem sua cultura, seu desenvolvimento econômico, suas características. Então, nós temos que construir o socialismo de acordo com a realidade do nosso país. nós não vamos importar e aplicar mecanicamente experiências vitoriosas de construção do socialismo, mesmo que a gente possa estudar, aprender, incorporar ensinamentos importantes. A segunda questão importante também, que eu acho que o programa socialista do nosso partido coloca com bastante nitidez, é que não tem uma passagem direta do capitalismo para o socialismo. Eu acho que esse é um ensinamento importante. Existe uma transição do capitalismo para o socialismo onde a questão fundamental é a conquista do poder político pelos trabalhadores e seus aliados. Essa é uma questão necessária, indispensável, a conquista do poder político para liderar a construção de uma nova sociedade, mas nesta transição o programa coloca que vai haver uma certa, uma convivência por um determinado período de diferentes tipos de propriedade e vai ter também nessa transição a permanência do mercado, do capitalismo em alguns setores. o Estado controla os setores estratégicos, tem uma economia planejada, mas vai ter um espaço cujo tempo não dá para se prever, mas um espaço grande. Quem que tem aplicado bem essa política de transição, essa política de não obedecer muito ilúvio, são os países que lideram o processo de contorno social. vou dar dois exemplos, que é a China e o Vietnã. A China diz que está construindo o socialismo chinês, a moda da China, e eles falam que a economia na China é economia socialista de mercado, ou seja, o papel do Estado, o papel liderado pelo Partido Comunista tem um papel protagonista, mas convive com formas capitalistas de forma de mercado, que é para desenvolver, acelerar o desenvolvimento das forças produtivas até criar um equilíbrio com as relações de produção e avançar para uma sociedade mais avançada. Os chineses até falam que essa transição pode durar um século, só para a gente ter uma ideia de como é um processo complexo e cheio de vicissitudes. O Vietnã adota um modelo que eles denominam economia de mercado de orientação socialista, ou seja, eles dizem que a economia do Vietnã, economia socialista dirigida pelo Partido Comunista é uma economia de mercado, mas tem uma orientação socialista, ou seja, progressivamente o Estado dirigido pelos comunistas ocupa um papel maior na economia. Então, esses são os ensinamentos que nós devemos aprender. O problema central é que a derrocada do socialismo na União Soviética, a crise dos países do leste europeu, que é sintetizado na expressão queda do muro de Berlim, provocou um abalo ideológico, um terremoto ideológico de grandes proporções, isso teve uma situação tão dramática de derrocada ideológica que pensadores como o Francis Fukuyama chegou a dizer que nós estamos no fim da história, com a vitória do capitalismo, do liberalismo, que seria o apanágio de desenvolvimento da humanidade. eu acredito que a partir das experiências vitoriosas de outros países, mas no destaque da China e do Vietnã, nós vamos ter mais força argumentativa para reforçar os fundamentos do nosso programa, defender a construção do socialismo de acordo com as particularidades econômicas, sociais, culturais, espirituais do nosso país e também ter uma visão de que nós temos que viver um processo de transição e, na atual fase, o programa diz que nós devemos lutar por uma estratégia nacional de desenvolvimento, ter um novo projeto nacional de desenvolvimento, desenvolver as forças produtivas, desenvolver o país, reindustrializar o país em novas bases, em novos nichos industriais, criar uma nova perspectiva, são as tarefas programáticas fundamentais para a realização do nosso programa e construção do caminho brasileiro do socialismo. E, para isso, nós precisamos de um partido comunista forte, um partido comunista forte, influente, enraizado, com grande representatividade social, é fundamental e é um partido que tem que atuar em todas as dimensões da luta de classes, na luta política, na luta econômica e também na luta de ideias, na luta teórica, por isso que programas como esse jogam água no moinho também na luta teórica, enfrentar essa verdadeira guerra cultural no Brasil. E tudo isso, para concluir aqui, o Helder, precisa ter os seus desdobramentos organizativos, um partido forte, um partido influente, um partido que se qualifica para liderar o processo de transformação social, também tem que ter a capacidade de atrair mais e mais trabalhadores, trabalhadoras, intelectuais progressistas, figuras proeminentes do mundo da cultura, da ciência, atrair o povo para as nossas ideias. Então, a construção do partido, aquele trabalho de formiguinha, que às vezes não tem muita visibilidade, às vezes não aparece muito, mas esse trabalho é fundamental para que o partido tenha raízes no seio dos trabalhadores no seio do povo e se credenci para cumprir as elevadas missões propostas no seu programa. Então, era isso. Tive até um camarada que perguntou o que fazer para resolver esses dilemas. Tem o debate teórico e biológico, esse é fundamental, sem teoria revolucionária, não há movimento revolucionário, como dizia o professor Lênin. Nós temos que enfrentar esse debate ideológico, teórico, reafirmar a centralidade do trabalho e o protagonismo dos trabalhadores, mas nós temos também que ter uma política avançada, tem que ter uma organização que corresponda à missão que nós nos propomos a construir e a gente precisa perseverar nesse caminho. Então, era essa mais a colocação que eu gostaria de fazer. Está certo, Nivaldo. Essa questão da China e do Vietnã e do nosso programa, eu costumo dizer na... Eu dou aula pela Escola Nacional, eu costumo dizer que é a tradução concreta em cada país daquilo que o Engels e o Marx diziam no manifesto. olha, a gente tomou poder para desenvolver as forças produtivas e fazer um processo paulatino de socialização dos meios de produção para, por fim, a propriedade privada dos meios de produção e romper com o capitalismo. Isso é um processo cumprido. O Lênin vai dizer nas teorias de transição dele, nos textos sobre transição, o João fala muito isso em alguns textos que ele escreveu, em que o Lênin falava agora precisamos tomar cuidado com a transição, quais são as etapas de transição do capitalismo para o socialismo. Infelizmente, na União Soviética não foi possível fazer o que Lênin havia proposto inicialmente, em função de um conjunto de conjunturas. Lá se acelerou absurdamente o processo de socialização e não se avançou na teoria, isso que você fala, sem a teoria como é que a gente vai. Então, lá não avançou. E a China deu saltos significativos nisso, compreendeu rapidamente que não dava para fazer uma transição automática. É preciso ter cuidado e calma. E daí, para um país como a China que tem mais de 5 mil anos, 100 anos é gotinha. Não é nada. Para nós que temos 500 e pouco, nossa, 100 anos é muito tempo. Para eles, 100 anos é gotinha na história deles. É uma coisa do Vietnã. Então, esse processo de transição é muito importante. E aí, voltando à questão da perspectiva histórica, Nivaldo, que nos leva ao debate sobre o partido e a classe. Quando os camaradas perguntam, se você acompanhasse aqui o chat, como eu estou acompanhando, não sei se você conseguiu acompanhar de alguma forma, há muitas perguntas com relação a isso. Tá, legal, beleza, valeu, a classe operária é a classe, o trabalho é central, o projeto histórico é o socialismo. Beleza, agora o que a gente faz para convencer a classe operária e os trabalhadores de que isso é o projeto? Então, isso nos leva ao debate seguinte, que relações o Partido Comunista, especialmente o Partido Comunista do Brasil, no caso aqui do Brasil, deve ter com a classe trabalhadora, com as classes trabalhadoras, com a classe operária, com um conjunto de classes que compõem a classe trabalhadora brasileira, o que ele deve fazer, que passos ele deve dar, que mudança eles devem operar na atual conjuntura, considerando isso, tudo se levantou. Olha, há uma mudança no processo produtivo, há uma descentralização desse processo, há mudanças na organização desse processo, há muita influência da tecnologia nisso tudo, há um domínio ideológico muito forte da burguesia e do pensamento conservador no seio da classe, como é que nós, trabalhadores conscientes, vanguarda da vanguarda, devemos atuar no sentido de trazer esse conjunto de trabalhadores e das classes aliadas para este campo da luta pelo socialismo, que é a missão histórica da classe e do Partido Comunista que a representa. Talvez, você falou um pouco desse negócio do programa, acho que você podia dar uma aprofundada melhor nessa questão, apontando diretrizes ou linhas gerais. Viu, André? Eu acho que essas reflexões que você está fazendo, que alguns camaradas também questionam aí no chat, também está vinculado com uma questão importante, que é um outro tipo de debate e certamente é instigante, que é a questão da estratégia e da tática, que às vezes tem grupos políticos que não conseguem diferenciar a estratégia da tática, aí entra no terreno muito visto da confusão política. Do ponto de... A tática é um processo de acumulação de força para contribuir para a realização dos objetivos estratégicos. Então, nós temos que enfrentar, como diria o Mao Zedong, das contradições principais de cada momento. Então, nós temos um objetivo tático central hoje no Brasil, que é consolidar a derrota da extrema-direita, lutar pelo êxito do governo Lula na sua missão de reconstruir e transformar o país. Então, esse é o objetivo tático. A tática do PCdoB é essa. Para realizar essa tática, o partido considera que nós precisamos manter a frente ampla, que muita gente não consegue compreender. A frente ampla é uma frente policlassista, são de setores heterogêneos, com programas, perspectivas e concepções diferenciadas e que tem uma unidade básica, que é a unidade para derrotar a extrema-direita, consolidar a democracia, que é fundamental na luta política, na luta econômica e na luta de ideias que nós desenvolvemos. No ambiente com democracia, é fundamental para se conseguir avançar. Agora, a frente ampla, a luta pela consolidação da democracia, coloca também alguns obstáculos que nós estamos vivendo na atualidade do país. O Brasil, para se desenvolver, ele precisa de um banco central desenvolvimentista e não de um banco central que aplique juros leoninos na economia brasileira. Nós temos um arcabouço fiscal, que é um avanço em relação ao teto de gasto, mas ele é insuficiente para ancorar um projeto de desenvolvimento. nós temos que fazer uma reforma tributária progressiva para taxar mais os ganhos financeiros, os ganhos especulativos e desonerar o trabalho e a produção. E nós temos que ter uma política de investimento público e privado para o Brasil crescer. O Brasil precisa crescer. E o Brasil precisa crescer não como mero exportador de produtos primários com baixo valor agregado e com pouco conteúdo tecnológico. Então, uma questão decisiva para o Brasil é reengatar um processo de industrialização. O Altair colocou que o PIB brasileiro já foi 30% industrial. O Brasil tem um sistema industrial praticamente completo, porque tem algumas distorções, não era um sistema industrial respeitável, mas a indústria no Brasil degringolou. E degringolou desde os anos 80, não é um processo mais recente. Então, a retomada da indústria é fundamental por várias razões. Primeiro, é uma indústria forte, que é a condição para ancorar um crescimento econômico sustentável e duradouro como indústria forte. Vai gerar mais e melhores empregos, empregos qualificados. Você vai ter trabalhadores numa situação não tão paupérdima como ela que vive hoje. Isso é fundamental, porque para atuar no Partido Comunista, desenvolver a consciência, nós temos que trabalhar para esses setores mais desenvolvidos da classe, não vai ser com aquele segmento mais precarizado, miserável, na situação de miserabilidade, que você vai ter uma base social para fortalecer o nosso Partido. Então, isso é importante. E a outra coisa que é importante, o Brasil precisa ter uma estratégia de desenvolvimento. Na Revolução de 30, chamada Vargas, você tem uma estratégia de desenvolvimento. O país se industrializou, se urbanizou, se tornou uma das dez maiores economias do mundo, criou uma forte classe operária, fortes setores médios, e com isso, com todas as dificuldades, com todas as limitações, o movimento sindical também se usufruiu desse crescimento. Usufruiu do movimento sindical brasileiro, do movimento sindical pujante. Com a regressão que nós estamos vivendo no Brasil, regressão econômica, nós temos mais de 40 anos que o Brasil tem pequenos suspiros de crescimento, mas na linha geral é crescimento pifo, estagnação e recessão, desindustrialização, financiarização exacerbada, o Brasil está perdendo potência nos setores de fronteira do desenvolvimento científico e tecnológico, isso acaba repercutindo também no trabalho de organização partidária, um partido comunista, um partido vinculado à classe, um partido que busca representar e interpretar os anseios, os interesses pelos direitos da classe, ele também sofre com essa situação. por isso que nós vemos um declínio relativo do movimento sindical, uma certa perda de pujança, aí vem dados com desemprego, precarização do trabalho, reforma trabalhista, terceirização, arrocho salarial, retirada de direitos, tudo isso, a consequência é uma dificuldade muito forte até para organização primária dos trabalhadores que é organização sindical, por isso que os índices de sindicalização no Brasil, nesses últimos anos, tem uma trajetória de declínio. para reverter isso, eu acho que é uma combinação, o fortalecimento do partido, o maior protagonismo, o partido tem que crescer, tem que se enraizar, tem que ter mais força entre os trabalhadores, mas isso é possível num país mais desenvolvido e mais avançado, um país esgarçado socialmente, estagnado economicamente, um país que se transforma num grande vendão, uma fazendão de só exportar produtos primários, nessas circunstâncias, um partido comunista como o PCdoB tem mais dificuldades de crescimento e nós não devemos buscar atalho, buscar atalho de uma pretensa nova esquerda, com novas bandeiras de luta, que pode ter êxitos momentâneos, pode interpretar o que alguns dizem o espírito da época e conseguir êxitos políticos e êxitos eleitorais, mas, na minha opinião, esses êxitos não têm duração, não têm continuidade capaz de sustentar em médio e longo prazo. Então, é isso, nós temos que combinar defesa da democracia, defesa de uma nova estratégia de desenvolvimento, o país precisa crescer e, nesse ambiente democrático, desenvolvido, industrializado, com o país avançando, que nós vamos criar as bases materiais concretas de crescimento e fortalecimento do partido. Não vai ser com uma sociedade esgarçada depauperada e sem perspectiva, o partido vai ter bases suficientes para crescer. Por isso que nós estamos vivendo uma geração inteira que não consegue ver muito futuro e muita perspectiva no país. Esse é o dado da realidade. Então, a nossa luta é complexa, mas nós estamos seguindo o trem da história. As dificuldades são reais, as dificuldades existem, mas nós devemos analisar que os ventos positivos vão soprar cada vez com mais força e nós temos que estar preparados para liderar essa nova arrancada do nosso país. Beleza. Nivaldo, o que eu acho que você está dizendo aí para a gente, me corrija se eu estiver errado, é que o Partido Comunista cresce e se organiza por sua política. E não há como a gente falar de construção de Partido Comunista junto à classe trabalhadora ou à classe operária, a classe operária e as classes trabalhadoras, se a gente não leva a nossa política, o nosso ponto de vista. Porque é aquilo, a batalha política tem um certo nível em que ela se dá. hoje nós estamos dizendo o seguinte, olha, nós precisamos consolidar essa vitória sobre a extrema direita, nós precisamos inclusive derrotá-la ainda mais nas ruas, porque nós derrotamos eleitoralmente, mas ela ainda tem uma força que não é pequena, ela ocupa posições importantes em governos e no parlamento e nos parlamentos. Então a gente tem que derrotar isso e isso se dá por meio de uma frente ampla de forças que representam um conjunto de classes. talvez nós precisemos politizar melhor com a política do Partido Comunista, a presença nossa junto aos trabalhadores e à classe. A pergunta que se faz é, temos levado essa política com relação ao movimento sindical, por exemplo? Você fala aí que com razão, olha, a gente percebe uma queda grande, o próprio André levanta aqui a pergunta, no chat, levantou, era bom explicar como é que essas taxas continuam a cair as taxas de sindicalização e você procura avançar, olha, existe um problema sério em que as categorias diminuem, em que os setores se desorganizam e fica mais difícil, mas a pergunta que eu faço é, diante de tanta dificuldade, o caminho não está justamente em politizar a batalha sindical e o sindicato se transformar em correias de transmissão de uma política mais avançada e levar para a classe diz o seguinte, olha, nós estamos vivendo um momento importante da história brasileira e é preciso, para além das batalhas econômicas ou no curso das batalhas econômicas, apontar aqui nós precisamos travar a batalha política na atualidade, não seria esse o caminho? Porque a minha impressão que me dá é que quando a gente olha para o movimento do Partido Comunista aqui no Brasil e, sobretudo, dos sindicatos, se você não vê uma correlação dada entre uma política consequente, avançada, tática, inclusive, e a ação concreta feita no chão, quer dizer, descer para as bases, como diz o 15º Congresso do Partido, implica em descer como? Conviver com o povo é conviver como? Com o quê? Fazendo o quê? Porque conviver com o povo, tudo bem, podemos conviver, mas fazendo o quê? Levando o quê? Ou seja, sobre qual política se constrói essa relação, tanto no movimento entre os trabalhadores como no movimento mais geral entre o povo? Também nós precisamos apurar melhor essa questão, do ponto de vista dessa relação do partido com a classe trabalhadora. Uma coisa que nós devemos ter uma certa atenção, Helder, é a expressão correia de transmissão. Em alguns momentos ela foi mal interpretada e, ao ser aplicada mecanicamente, você corria o risco de partidarizar o movimento de massa e ferir a liberdade e a autonomia que o movimento dos trabalhadores deve ter. Então, acho que a gente precisa ficar atento, porque a expressão, não que ela signifique isso, mas ela, em alguns meios, acabou tendo essa conotação. Mas o sindicalismo de orientação classista, o sindicalismo do Partido Comunista do Brasil defende, ele tem avançado cheio de vicissitudes, com vitórias, derrotas, avanços e recusos, mas na trajetória e história que ele tem avançado. Eu sempre, nós realizamos agora o nono encontro sindical nacional do PCdoB, e uma coisa que eu falei nesse encontro é o seguinte, quando o PCdoB foi reconstruído em 1962, ele praticamente não tinha sindicalistas, os sindicalistas permaneceram no PCB, o PCdoB ficou com poucos sindicalistas. Depois de dois anos da reconstrução, o Brasil entrou numa ditadura de 21 anos, uma ditadura que dificultava bastante, dificultava no dia e depois na fase final dificultava a atuação sindical. Então, o movimento sindical classista dirigido pelo Partido Comunista começou a se desenvolver fundamentalmente em meados da década de 80 do século passado. O partido começou a se desenvolver participando do movimento da conclata, a reorganização do movimento sindical, depois entramos na CGT, construímos uma corrente sindical classista que foi a sistematização teórica e política de um sindicalismo de orientação classista, depois respondendo uma conjuntura da época, nós criamos, atuamos um período dentro da CUT e hoje os comunistas atuam fundamentalmente na CTB, é uma central sindical que é organizada no Brasil inteiro e tem grande base. E o movimento sindical ainda é a principal fonte de articulação do partido com os trabalhadores. Trabalhador não precisa atuar no sindicato, tem trabalhador nas escolas, tem trabalhador nos bairros, tem trabalhador em outros espaços onde as pessoas exercem a sua sociabilidade, mas o movimento sindical é a mais importante, uma das mais importantes organizações de massa que permite com que o PCdoB dialogue mais e melhor com os trabalhadores. Então, numa perspectiva histórica desse período aqui relacionado, nós podemos dizer que houve um crescimento do sindicalismo de orientação classista, que é o sindicalismo proposto pelo PCdoB para alavancar o crescimento de partidário, a luta política. Sindicalismo classista é um sindicalismo politizado, não é economicista. Ele tem que ser um sindicalismo democrático, tem que ter mais força na base, mas é um sindicalismo politizado, é um sindicalismo que procura ter uma orientação política correta para orientar os trabalhadores no rumo político correto. E é um sindicalismo também que procura desenvolver a consciência de classe dos trabalhadores, da classe em si, da classe para si, que é para você criar um verdadeiro exército daqueles que vão vanguardiar o processo de transformação radical da sociedade. Agora, esse sindicalismo de orientação classista, ele também sofre com a crise econômica, sofre com a dispersão dos trabalhadores desses novos sistemas que nós vivemos hoje, sofre com desemprego, subemprego, precarização do trabalho, reformas regressivas, regimes neoliberais ou a força do neoliberalismo. Então, o movimento sindical, como um todo, sofre com isso e os comunistas que atuam no movimento sindical, sindicalismo classista, também sofre. Por isso que a luta política, a luta pela democracia, é uma premissa fundamental para que o país engate um novo projeto de desenvolver. você não vai organizar o movimento sindical, não vai organizar o Partido Comunista só com desempregado, subempregado, precarizado, trabalhador sem direito, trabalhador desarticulado. Então, existe uma relação íntima entre uma estratégia de desenvolvimento, fortalecimento da indústria, fortalecer o mercado interno, um país que tem um crescimento sustentável, duradouro e soberano, procurando ocupar um espaço no cenário internacional, que também é fundamental. Isso é que vai permitir que o partido consiga crescer. Então, uma relação, não dá para você crescer o partido dissociado de uma conjuntura, de uma estratégia de crescimento do país em todas as dimensões. Isso são questões que são mais fáceis de falar do que fazer. Claro que também que em períodos regressivos, períodos de desemprego, tragédia, você também pode construir o partido. na época da ditadura, a luta de resistência à ditadura, também você procurava naquelas condições muito difíceis também criar o partido, lutar, ver as melhores formas de luta, melhores formas de organização. Mas o que eu queria fazer aqui como resumo da ópera, quando você tem um programa e uma estratégia correta, uma orientação política justa, você cria as condições de aproveitar melhor um ciclo político e econômico mais favorável no país. Por isso que o fato do PCdoB ter uma política correta, ter um programa socialista avançado, ter uma atuação na área sindical de orientação classista, nós vamos criando as bases para a luta, para conquistar a hegemonia que é o nosso grande objetivo estratégico. Claro que a hegemonia não é conquistada artificialmente, mas a conquista da hegemonia é fundamental. Ter hegemonia entre os trabalhadores e influência política majoritária é fundamental para construir e viabilizar a realização do nosso programa. Muito bem. Senhoras e senhores que nos acompanham nesta live do João, eu sinto que a gente conseguiu dar conta de cumprir a demanda, Anivaldo. Você tem mais alguma coisa que você precisa acrescentar ao debate aqui? Pelo que eu acompanhei aqui pelo chat, você acabou de alguma forma respondendo a um conjunto de questões que no chat foi levantado. Viu, Helder, eu estou com o celular aqui na TV Grabois procurando ler ao máximo as perguntas e os questionamentos. Eu acho que o objetivo da nossa live é problematizar algumas questões essenciais de reafirmação da centralidade do trabalho, a necessidade do Partido Comunista tem que ser forte entre os trabalhadores, tem que ser forte do ponto de vista político e do ponto de vista ideológico. Então, problematiza, reafirma isso e lança algumas pistas do debate e de reflexão. Eu acredito que o nosso objetivo aqui não era concluir o debate, era mais ver novas veredas que certamente serão trilhadas para os quadros políticos do nosso partido com mais qualificação, com mais clarividência. Eu procuro dar aqui os meus palpites, as minhas opiniões a partir da minha vivência partidária e da minha vivência militante, até porque eu não tive o privilégio, como muitos que nos acompanham, de se demonstrar numa atividade acadêmica mais consistente e mais continuada. Então, eu quero mais um palpite de um peão do que de um professor, viu, Helder? Valioso palpite do intelectual orgânico do Partido Comunista, Nivaldo. Esse é o típico do intelectual orgânico. Camaradas, Nivaldo, eu quero primeiro agradecer você muito. Eu acho que toda vez que a gente conversa é sempre um negócio primeiro que é gostoso conversar com o Nivaldo, que o Nivaldo tem uma capacidade de síntese e um preparo danado, para debater as questões. Ele não vem para o playground sem se preparar antes para o brinquedo. E, segundo, porque é sempre bom a gente ter esses momentos de reflexão. Eu acho que é importante, é isso mesmo que você diz, a ideia é lançar questões para que nós possamos ajudar os camaradas, os companheiros, os amigos, os que nos acompanham a refletir caminhos, construir partido comunista entre a classe trabalhadora não é fácil, é uma coisa mais difícil do mundo, eu acho, mas é bastante estimulante, por outro lado, cheio de potencialidades. Eu acho que nós tratamos a questão do trabalho como centro, tratamos da questão do partido como uma necessidade importante para estar junto com a classe trabalhadora, tratamos de questões e de obstáculos para o avanço dessa classe na sua luta contra o capital e do partido da classe para ganhar essa classe para essa luta, então, assim, são questões, eu acho que são de grande importância que devem ser permanentes como debate nosso em todos os campos, dentro do Partido Comunista do Brasil, fora do Partido Comunista do Brasil, no movimento sindical, no movimento popular, na academia, em vários lugares. Então, Nivaldo, muito obrigado pela sua presença aqui conosco hoje, pelo que você nos contribuiu conosco, muito obrigado aos camaradas da Fundação Maurício Graboz e da Escola Nacional João Amazonas, pessoal do partido que organizou isso aqui e que deu suporte e que mobilizou para isso aqui, e também a todos que nos acompanharam nesse debate e que têm acompanhado as lives do João. Continuem acompanhando, outras lives vão acontecer, a próxima é sobre o Vietnã, eu acho que vocês não deviam perder, é um debate importante para conhecer um país socialista que busca caminho próprio na sua luta contra o capital, que é a luta de todos nós, uma luta internacional da classe e todos nós que defendemos uma nova sociedade. Minha gente, muito obrigado, Nivaldo, muito obrigado, camaradas e companheiros, muito obrigado e até a próxima live. Abraço. Rádio do João. 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 Rádio do João.